MÁNICO NO RÁDIO 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 julgar. Eu quando entrei pra fazer jornalismo eu sabia que jornalismo era o seguinte você tem que, você é um fiscal da sociedade e ponto. Então eu estudei jornalismo, eu não estudei direito. Então eu não julgo nunca, porque eu erro muito também. Então eu não fico assim, eu não quero que ninguém viva a minha vida, nem como eu vivo. Também não permito que ninguém diga como eu tenho que viver. Então assim, eu não fico apontando o erro dos outros, você é assim, você não é assim ou não. Eu vou lá e faço e cada um viva a sua vida da maneira que quiser. Muito bem. Bora pra mim. Sena. Vai na mãe, velho. Essa que é a Glória Maria Braga? Não, que Glória Maria Braga? Fazer pergunta a Glória Maria Braga? É verdade que a Gros foi seu primeiro emprego? Primeiro e quase que único, né? Porque eu quando fui 15 anos. Começou com 16 anos? É, eu ia fazer 16 anos, por isso que eu não sou velha, não, viu? Não tem esse negócio de idade, assim. Ela tá lá antes, eu tô sim. Só que eu entrei na Globo. Mas você não revela a idade. Não, nem morta. Por quê? Pra quê? Você não revela a idade nem o seu marido, o nome. Não, também não, porque são duas coisas que se complementam, idade e marido. Que vergonha dele. Não. É porque marido é uma coisa pra gente guardar em casa, e não pra esforço. Você vê o papelão que essa aqui fez com esse. Ó a carinha, ó a carinha dele. Você faria isso com seu marido? Jamais. Depende, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Uma revista de um real. Ah, melhor ainda. É muito mais uma revista. Uma revista de um real. Cara, meu amigo. Critica a revista não, que amanhã você pode fazer pra mesma revista. Vai sim. Vai sim. Já fez pra mim. Cara, meu amigo. Não critica a revista viva. Você era matadora. A revista é tudo de bom. Não critica não, que já falou mal de um monte de coisa e fez também. Você andava com uma 12 na cor, na marcha. É. Andava com uma peixeira, não olhava torto e enviava a peixeira. Agora... Ele quer saber por que você não expõe. Não, eu não falo a idade, não. Porque eu acho que idade é um problema das pessoas e não o meu. Eu não tenho problema de idade. Então, quem tiver, que cuide da sua. A minha eu administro bem. Eu não acordo e fico olhando certidão, carteira de idade. Mas só somar, já entregou, já. Entrou com 16 na Globo, tá 25 anos. Não, não, não. Mas acontece o seguinte, deixa eu falar uma coisa, não. Eu minto também. Eu disse que eu tenho um monte de defeito. Quando eu fui pra Globo, pra vocês terem uma ideia, não existia repórter de vídeo. Quer dizer, essa coisa do glamour, de ir pra lá, pra botar a cara na TV, eu não sou desse tempo. Era só... Era só a mão, você entendeu? Então a gente ia... E o cara lia tudo no papel. Tudo. Cid e Sérgio Chapelein lá, lendo tudo bonitinho. E a gente ia pra rua, fazia matéria, e sem aquela coisa, ah, eu vou botar a minha cara. Não tinha essa vaidade. Não tinha ego. Não, a gente ia... Pelo jornalismo, pela palavra. Eu acho que isso é que faz um pouquinho de diferença. Então, hoje em dia, as pessoas vão pra televisão pra ficar famoso, né? Não é, não tem assim... A preocupação com a sociedade, no caso do jornalismo. Deixa que eu... Ai, 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 o pai! Ai, Boris Casoy! Glória, não deixa não, vai. Não deixa o que está acontecendo, não. Oi, Boris! Me protege. Só um segundinho. Tudo rir também, me protege. Carioca, carioca, solidariedade absoluta. Não, é que ele quis dar uma puxada de saco maior do que eu falo. Aliás, eu quero... Olha que antigamente, antigamente, as pessoas... Eu acho, eu acho, que antigamente as pessoas que... Mesmo cantor... Hoje em dia também é assim, o cara quer ser cantor pra ser famoso. O dia ser famoso é o final do negócio. Antigamente, o cara que ele era jornalista, era tão difícil pra ele ser jornalista, pra ele estar lá na televisão, que ele não tinha tp, essas coisas que o cara ficar lendo. Era mais difícil o negócio. Então, só ficavam os bons. Não, e não tinha nada. Assim, hoje, você vai pra rua, você tem uma unidade móvel, uma OPJ, é tudo rapidinho, você já chega, uma fita, VT, vídeo, não sei o quê. Eu não, eu sou do tempo do filme. A gente ia pra rua fazer a matéria, voltava, o filme tinha que revelar, a gente editava em negativo. Era outro departamento. A gente ia por idealismo. Eu comecei, era na época da ditadura, era no final do governo médio. Você usa a ditadura? Eu uso a ditadura. Ditadura, ô, Jeg. Ah, tá. Por favor. Então, era uma outra barra pesada. Hoje é tudo de bom. Hoje é tudo celebrity. É, porque hoje tem uma coisa do glamour. É, porque todo mundo tem que ser bonitinho, todo mundo tem que estar lá, porque aí vai aparecer na capa da revista. Antes não tinha esse negócio. Ou você ia pro pau, ou não, entendeu? Não era aquela coisa de você ir, porque, ah, um dia eu posso aparecer, é pra botar a minha cara, ou eu vou apresentar. Não, não tinha a pretensão de apresentar um jornal. Primeiro é assim, Jornal Nacional, Cid Moreira e César Chapelein. O jornal, sei lá, era o Jornal da Globo, era Márcia Mendes e mais não sei quem. Então, cada um tinha o seu espaço. Então, você imagina se alguém ia pra televisão, pensando, ah, um dia eu vou apresentar o Jornal Nacional no lugar do Cid Moreira ou do Chapelein. Não havia essa hipótese. Então, a gente ia pela paixão do jornalismo, pelaquela coisa do sonho, todo mundo muito jovem, né? A gente queria, como era a ditadura, além de tudo, a gente queria meio mudar o Brasil, a gente queria denunciar, a gente queria brigar. E era isso que movia a gente, não era a capa da revista. Muito bem. Fala bonito. Putz aí, Belice. Está dando arrepio na espinha. Por favor, Sena, você que está tudo meninão. Calma, pensa. Calma, pensa. Boa tarde, Glória. Que honra. Estou entrevistando você. Putz. A honra é para mim, porque é o seguinte, vocês são tudo de bom, sabia? Pela feira. Eu gostaria de perguntar o seguinte, como você lida com o pessoal do Cacete do Planeta te fazendo salve em cima de Chicória Maria? Como você lida? Olha. Ah, eu adoro. Sabe por quê? O Elinho, o Elio de La Pena, é super meu amigo. E quando ele começou com esse personagem, ele foi lá e me pediu uma consultoria do jeito Glória Maria de ser. E imagina, eu sempre dizia para ele que tudo, a única coisa que eu queria ter além do que eu já tenho era esse teu olho verde, que não tem jogo. Então, ele fez todo um personagem com as minhas dicas. E até o Chicória Maria, eu acho assim, bárbaro. Primeiro que ele tem tudo a ver comigo, eu adoro o Elinho, eu adoro o Caceta. E é o seguinte, vida, gente, sem humor, o que a gente faz? Isso é melhor morrer, né? Eu adoro. Eu fico esperando, quando eles pararam de fazer a Chicória, eu fiquei arrasada, eu falei, caramba, eu não estou mais com nada, né? E aí voltou agora de novo, eu estou adorando. É verdade que você nunca ouviu falar o nome do nosso programa? Vina, o Cunha disse isso. O Jorge, falou que você não ouviu falar na TV de rádio. Não, eu disse o seguinte, atirando. Não, eu disse o seguinte, eu não vejo na televisão, porque não dá, né? Está no mesmo horário do Fantástico. Gente, o Fânico... Vou dar uma caixa de 10 polegadas para você ver lá na Globo. O negócio é o seguinte, primeiro que eu, o programa de você chama uma coisa que é bárbara, que é o humor. E você também não vai perder tempo vendo uma porca. Também tem essa. Vamos ter o objetivo. Tem mais o que fazer, né? Olha aqui, eu não sei, não. Ela tem que apresentar o Fantástico. Vai parar. Gente, espera um pouquinho que eu estou vendo o pânico. Não dá, né? Não, se fosse mais cedo, eu até veria com o que vocês são bárbaras. Você vê o Gugu? Não. O Faustão, você vai perder o tempo. Mas Gugu é Gugu. Pânico é fânico. É tudo a mesma coisa. Não, não, não. Muito bom. Eu também tenho pergunta. Pois não, dona Sabrina. Glória, é verdade que você nunca tomou refrigerante na vida? Nunca. Mas nunca? Nem um gole? não sei o gosto. Nem refrigerante. Não nos deram antes da criança, nada? Porque quando eu era criança, eu era pobre. Ninguém tinha dinheiro para comprar refrigerante. A gente tomava, era suco de árvore mesmo. Eu acho que por isso, eu nunca tomei refrigerante, porque até mais ou menos 10, 11 anos, não fazia parte da história da minha família, né? Então, esse negócio de... Não, a gente era tudo muito mais básicos. Refrigerante... E agora você não tem vontade? Não, agora eu não tenho vontade e não quero, porque também é assim, se eu não tomei quando eu tinha 10 anos, que eu não fazia mal, imagina agora, eu tenho pânico de celulite, de ficar velha, não sei o que, aí essas coisas... E a verdade, você toma muita vitamina? É, eu tomo um monte, um monte. Agora eu dei uma parada que eu estou fazendo jejum, mas eu tomo um monte. Putz, jejum, você não come nada? Não, há 10 dias. É promessa? 10 dias. 10 dias. Vamos citar aqui? Não, vamos trazer o cheese bacon para ela, então, já que é para comemorar o 10. Deixa eu explicar, eu encontrei... É de quem? É de igreja, é isso? Não, não, Cala a boca. É um regime de... Eu não escutei isso. Deixa eu explicar, não, nem eu, é um regime de purificação do organismo. Assim... Boas freiras do meu colégio. É, não, eu quando viajo, eu procuro nessas coisas naturais, é tudo que seja para rejuvenescer, para o bem-estar. aí eu descobri agora no Canadá um negócio que se chama cleanser, que faz uma limpeza do organismo em profundidade. Então, você toma... Não, é bárbaro, são três charofas de um kit, que é assim, é uma garrafinha que vem um soro de uma frutinha, você bota três colheres desse soro num copo d'água, uma colher de fibra, e uma pílula que eles dizem que é um... Sei lá, um multiminerais. E você toma isso no café da manhã, no almoço e no jantar, há 10 dias. Hoje é o meu décimo dia. O primeiro e o segundo dia, eu vi estrelinha, fiquei meio fraca, não senti fome, mas fiquei fraca. A partir do terceiro, final do terceiro dia, quarto dia, já estava legal. E quantos dias tem que fazer isso? 10? Eu tenho kit de 3 e de 10, eu peguei o de 10, e hoje é o décimo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca me senti tão bem, é bárbaro. Foi isso que você aceitou vir aqui. Eu acho que eu estava tão zen, que mudou tudo dentro de mim, que aí não havia pânico, que me deixasse em pânico. Ouvintes agora, vamos lá, tem mais alguma pergunta? Porque agora, Cid Moreira, alguma coisa? Curiosidade. Eu só queria saber se é verdade que você gosta de tomar muito banho. Como que você sabe disso? Não sei, me falaram. Você toma vários banhos. Banhos por dia. Eu tenho meio mania. É mesmo? Eu também tenho, sabia? Eu acho que isso é coisa de crioulo mesmo, sabe? Eu acho que isso é coisa da raça. Ah, vou falar. É uma coisa de, mesmo de ser preto, é a minha família toda, eu tomo banho toda hora. Por falar disso, queria saber também, você já sofreu algum preconceito nessa sua carreira toda? Preconceito assim, racial, pá, falando assim. É, sofro vários, né? Mas a gente, essas coisas, eu tiro de letra. Eu acho que preconceito, a gente sabe que existe, tem, mas eu não vivo de coisas amargas. Eu acho que o preconceito racial é uma realidade no mundo, não é no Brasil. É um problema que não vai se superar assim, eu acho que enquanto eu estiver viva, e nem nas próximas gerações, você tem que mudar tudo, você tem que mudar a alma das pessoas. Mas assim, a gente sabe que existe, e eu vivo para resolver e não para alimentar problemas. Acho que a gente tem que pensar de maneira positiva, fazer coisas positivas, resolver o problema de maneira positiva, porque assim, o problema existe, pá. Agora, eu sei que ele existe, então eu tenho que viver para resolver, e não ficar assim, ah, porque olha, eu não consegui isso, porque eu sou negra, ou porque isso é racismo, porque eu também não tenho o direito de usar a minha cor para mascarar os meus erros e as minhas fragilidades. Então eu erro. Então eu vou dizer, ah, me criticaram por isso, porque eu sou negra? Não. Às vezes me criticaram, porque eu tenho que ser criticada. A cor não pode ser uma defesa minha eterna. Eu acho que cada um tem o sentimento que quer, quem quer ser racista quer, o problema é deles, agora eu só exijo respeito e que me tratem com dignidade. O resto, porque não adianta a lei, você não muda sentimento por lei. Como é que eu vou botar assim? Se fosse assim, você está lá, não pode matar, e todo mundo mata, não pode roubar, e as pessoas roubam. Então não adianta você dizer assim, não pode discriminar. E ninguém vai discriminar? Se você é racista, não é uma lei que vai tirar isso da tua alma, do teu coração. Então eu vivo para viver, para resolver, e não tenho amarguras. Quem tiver um problema racial, que resolva. Mas muita coisa melhorou, não melhorou? Olha, eu não acho não. Você acha que não? Não, eu acho que não. Eu acho que melhora sim na teoria, na prática não. Mas também... Você vê toda hora as pessoas sendo discriminadas em qualquer situação. Eu acho que o fato de você chegar a um determinado nível social, também não muda. Não muda nada. Não muda nada. Você, quanto mais é escura a sua pele, mais você é discriminado. Agora é assim, só que as pessoas têm menos coragem de se expor. Então se você... Ninguém vai dizer assim, ah, eu vou tratar a Glória Maria desse jeito. Não. Não vão falar. Mas o racismo continua. Eu acho que as coisas não melhoram. Melhoram assim, você bota cota para negro na faculdade. Aí você está pressionando. Se você tem que dar condição para o negro para estudar que nem o branco. Porque até hoje na sociedade, nós negros somos vistos ainda como pessoas inferiores, ou é o empregado, ou é o bandido. Então é muito difícil. Se você pensar que em cada família branca o negro ainda sempre é o empregado, aí aquela menininha branca está na escola com as amiguinhas dela e ela vai aprender isso, que o preto é empregado, que o preto é o menor. É uma coisa cultural que é muito difícil. Você precisa de tempo para você superar. Não é uma questão de você chegar lá em cima, de você estar ali. Não. É uma coisa que existe. Agora a gente tem que fazer com que isso termine. Agora a gente tem que fazer com que isso termine com atitudes. E não só com teoria, e nem só com reclamação, não só com amargura, não só com aclusação. Tem que ir para frente. Eu sou negra. Nasci numa família pobre. Estudei. E consegui chegar onde eu cheguei lutando. Então eu acho assim, todo mundo que quer de verdade, pode. Eu não tive, assim, nenhuma ajuda, eu não tive privilégio, nada caiu do céu. Eu só estudei em colégio público. Eu corri atrás. E assim como eu corri atrás, eu não sou a Miss Brasil, não sou loira de olho azul. Mas você também está inteligente. Está ótimo, está ótimo. O que eu estou a falar? Está ótimo. É muito boa. Mas assim como eu corri atrás, eu acho que todo mundo... Desculpa, desculpa. Desculpa, eu não queria falar assim de uma maneira... Groteço. Mas é a verdade. Não, eu adorei. É a verdade. Mas vocês são rápidos no gatilho. Como é que vocês conseguem ver isso? Vocês são rápidos, meu Deus. Aqui o zóio é bom, né? Eu acho pernoca, mas, né? Porra. Desculpa também quebrar o raciocínio. Não, mas vai lá. Eu adorei. Estava tão bem. Imagina você acordar assim, eu falo assim, pô, Antinha Glória, o cafezinho está na mesa. Nossa, o susto, cara. Toma, imagina. Fala aí. Eu vou achar tudo de bom. Quem não gosta, né? Aí, Taviana. Mordoria, a gente está sempre pronta para receber. Vai lá. Muito bom. Alô? Oi, Emílio, tudo bom? Tudo bem, quem fala? É a Tula de Itanhaém. Pois não, Tula. Tinhaém. Tudo bem? Tudo bem. Você tem uma pergunta para a Glória Maria? Tenho. Tudo bom, Glória? Está tudo maravilhoso. Ai, que bom. É um prazer falar com você. Eu queria saber se você tem algum ídolo, uma pessoa que você admira. Ah, eu tenho vários. Eu tenho, assim, ídolos não, né? Mas tem pessoas que eu admiro e respeito. Chico Buarque de Holanda, Djavan, Gandhi, a minha mãe, sabe? Eu adoro. Eu acho tudo de bom. As minhas duas afiliadas, a Júlia e a Sofia, eu admiro. Então, é por aí. Os meus ídolos são quase todos reais. Muito bem. Alô, Jovem Pan. Eu participo. Os ouvintes. Então, você viu? O nível mudou. Quem fala? Quem fala? É... Falcon. Oi, Falcon. 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 É, Falcon. É homenagem ao boneco, seu nome? Isso, homenagem ao boneco. É mesmo? É o loiro ou moreno? É o moreno. Muito bem. Você tem pergunta, Falcon? Tenho pergunta. O cara chama Falcon. Falcon. Falcon, é bonito. É aquele olhos de águia. Mexi os olhos. Bom, Glória. Tudo bom? Tudo ótimo. Glória, qual o lugar mais longe que você já esteve e você sentiu, assim, um verdadeiro pânico por estar longe do seu país? Olha, em alguns. Agora, por exemplo, quando eu estava no extremo norte, uma semana atrás, eu estava no extremo norte do Canadá, quase na Calota Polar, e eu saí lá com o caçador para acompanhar o dia a dia do dia a dia dele, eu fiquei meio em pânico porque eu não sabia se ele tinha noção de onde a gente estava. Fiquei tudo branco, não tem montanha, não tem nada, não tem seta, não tem placa, e depois a gente 10 horas andando só naquele gelo, que eu não sabia mais em que lugar eu estava no planeta. Imagina-se maldita que eu não ia achar mesmo. É, eu fiquei com medo, mas eu achei, assim, um lugar mais longe mesmo. Lá, eu também, quando fui fazer o sol da meia-noite na Noruega, que eu também, a gente fez uma viagem meio maluca e eu também fiquei meio grilada, e num safário de elefante que eu fiz na Tailândia, eu também fiquei meio em pânico. Boa. Muito bem. Alô? Última pergunta. Quem fala? Alô? Alô? Ô, porco maldito. Alô, Jonathan. É bonito. Quem fala? É bonito, é? Eu gosto, né? Eu gosto. Vai lá no Sagaz do Inferno. Alô? Sagaz. Alô? O cara faz biquinho pra tirar a porra. É uma viagunha, gente. Quem fala? Eu não fiz, ó. Luiz. Pois não, Luiz, você tem pergunta? Eu sou Paulo. Pois não, seu Luiz. Pode me chamar de Lula, cara. Eu tenho mais a pergunta. Ninguém é teu amigo pra chamar de Lula. Eu tive que fazer uma pergunta pra Glória Maria. Não vai fazer também, tchau. Também vai ficar cá. Me chame de Lula, é. Manezinha. Glória Maria, que... Mas eles não tem a ver com o presidente. Não tem com esse papinho. Bom, eu só posso te agradecer. Glória, 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 Aleluia. Glória, Glória, Aleluia. Glória, obrigado por ter vindo. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Pode, rapidinho? Um segundo. Parece que o tema do programa, quando ele começa, é uma musiquinha, é bolinha de sabão, é isso? Isso. É uma música que eu adoro. Eu posso cantar um pedacinho? Pode. Não, só isso. Só isso que eu adoro. É assim. É a música que eu quero assim. Canuda e canetinha. Eu vi um garotinho do Black to Blim. Fazer uma bolinha do Black to Blim. Bolinha de sabão. Plim. Boa! Meninos, olha, vocês são maravilhosos, tudo de bom e pânico pra todos nós, tá? Muito obrigado. Quando vocês quiserem, eu já tenho uma parceira. Nós vamos no fantástico. Nós vamos no fantástico pra todo mundo. Nós vamos no fantástico pra todo mundo. Ah, eu posso te dizer uma coisa última? Claro. Pra quem tá ouvindo o programa. Olha, gente, a Sabrina é uma gata, agora a equipe só tem gato. Opa! Que mentirosa! Que mentirosa, galera. Muito bem. Amigo no rádio.